Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no VGDBB o canal do YouTube do Videogame Database, o Museu Virtual Brasileiro dos Videogames o endereço do nosso site e das nossas redes sociais está aí na descrição do vídeo não deixe de seguir a gente por lá também aproveite e já deixe seu joinha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e acione o sininho para sempre receber nossas notificações pois temos vídeos novos toda semana aqui no VGDBBR e hoje finalmente vamos mostrar para vocês como foi o torneio Guerra dos Consoles que rolou no estante do Videogame Database lá na Brasil Game Show esse torneio aconteceu na quinta-feira, que era o segundo dia da feira e foi um torneio aí entre Celso Afini do canal Defenestrando Jogos e o Dom Juanito do canal Snestalgia cada um estava representando aí o seu console preferido Celso representando o Mega Drive e Juan representando o Super Nintendo como que foi esse torneio? cada um escolheu 5 jogos do seu console que defende Celso escolheu 5 jogos do Mega Drive Juan escolheu 5 jogos do Super Nintendo desses 5, o que rolou? eles então se enfrentariam em cada um desses games mas cada um ia poder cortar 2 jogos aí dessa lista pegava o jogo aí que achava que tinha menos habilidade e cortava resultando então em 3 jogos de cada sistema que eles iam se enfrentar caso desse empate, cada um tivesse 3 vitórias aí um sétimo jogo seria escolhido e esse sétimo jogo seria jogado no arcade que o pessoal da Mega Electron estava vendendo aqueles arcades duplos montados com Raspberry Pi 3 eles iam se enfrentar numa partida num arcade desse aí pra ser o tiratema aí de quem seria o campeão bom, então Celso Afini escolheu os seguintes jogos do Mega Drive Fighting Masters, Truxton, Super Street Fighter 2, Eternal Champion e Ghosts and Ghosts então o Juan usou seu poder de veto aí e vetou Truxton e Ghosts and Ghosts e no Super Nintendo o Juan escolheu Power Stint International Superstar Soccer Super Mario Kart Shinky Doe Good Wings e Killer Stint e aí o Celso cortou o International Superstar Soccer e o Super Mario Kart então começou as disputas primeiro jogo, Fighting Masters Fighting Masters é um jogo clássico aí do Mega Drive né quase um Guilty Pleasure da galera aí que é um jogo de luta bem diferente as disputas iam rolar em melhor de 3 aí então seriam 3 lutas aí em cada um dos jogos de luta ou então por score num jogo como um Shmup né no caso o Truxton né se tivesse rolado o Truxton ou então até onde vai mais longe num jogo de fase como o Ghosts and Ghosts então beleza então Fighting Masters deu o Celso Afini mantendo aí jogando em casa no Mega Drive Celso Afini levou no Fighting Masters chegou Super Street Fighter 2 disputadíssimo entre os dois e deu Ruandos Nestalgia fora de casa no Mega Drive Ruand venceu o Celso essa vitória deu uma balada no Celso aí que ficou visivelmente desanimado depois de ter perdido essa em casa aí né perdendo o Mega Drive e partiu então pra Eternal Champions que seria o último jogo do Mega Drive e aí o que que aconteceu? Bug! o Mega Drive da Tectoy o novo Mega Drive da Tectoy não rodou o Eternal Champions ele travava no... logo no começo da luta ele travava então a gente teve que abrir uma brecha no regulamento aí e aí o Ruand teve que escolher um dos dois jogos que ele tinha cortado o Truxton e o Ghosts and Ghosts pra que esse jogo voltasse aí a ser um dos jogos da disputa então ficou o Ghosts and Ghosts e é um jogo que o Celso domina com todas as forças inclusive ele zerou o jogo lá durante a BGS lá no nosso stand ele zerou o jogo pra gente ver e aí não deu outra deu o Celso Afini aí com ampla margem então o Mega Drive finalizado ficou 2x1 pro Celso Afini então vamos lá começar Super Nintendo e o primeiro jogo Power Stink Power Stink disputa até equilibrada mas deu o Ruand Ruand do Snestalgy aí 1x0 no Super Nintendo placar geral 2x2 empatou a disputa próximo jogo Shinkidou Gundam Wings também uma partida disputada mas Ruand manteve aí a ponteira e fez mais um ponto 3x2 Ruand e a definição ficou pro Killer Stink o Ruand é mestre em Killer Stink e não deu chance pro Celso terminou o torneio 4x4 para o Ruand 2x2 para o Celso Afini Super Nintendo levou a melhor aí na disputa do torneio Guerra dos Consoles nessa BGS 10 no stand do videogame database chegamos então a premiação e o prêmio pro vencedor no caso o Ruand foi um Retro Clear oferecido pelo Nando Games com compatibilidade pra Mega Drive e Super Nintendo então ganhou um produto sensacional aí que traz qualidade de sinal RGB pro seu console pro seu Super Nintendo pro seu Mega Drive sensacional prêmio valeu o Nando aí por ter dado essa cortesia aí pra gente e ter conseguido doar esse prêmio aí pro vencedor do torneio então Ruand parabéns aí por ter ganho o torneio e por ter levado aí o Retro Clear foi até engraçado nessa hora que na verdade o Retro Clear ainda não estava nas nossas mãos né pois o Nando ele ia participar da BGS com a gente ele apresentou os consoles custom dele no sábado então só no sábado que o Retro Clear chegaria lá então a gente deu um vale pro Ruand o Ruand ganhou um vale de um Retro Clear e claro que o derrotado não poderia passar impune né e a gente teve que dar uma prenda aí pro Celso Afini e a prenda do Celso Afini a gente fez uma brincadeira com ele aí primeiro e entregou o vale pra ele o que que seria a prenda né o vale não a perda né ele teria que apagar o canal dele imagina a reação dele na hora aí a gente passou pra prenda de verdade a prenda de verdade foi bem simples o Ruand escolheria aí uma prenda óbvio dentro dos limites aí da camaradagem né uma prenda aí pro Celso pagar por causa da derrota aí no torneio e a prenda foi uma partida de International Superstar Soccer jogo que tinha sido vetado aí do torneio aí pelo veto do Celso né e aí foi aquela goleada no International aí pra deixar o Celso ainda mais desacorçoado aí por ter que engolir essa derrota aí pro Ruand e pro Super Nintendo e é isso galera esse foi o torneio Guerra dos Consoles foi uma atração aí sensacional que a gente trouxe lá no nosso stand de videogame database durante a BGS agradecer imensamente ao Ruand do Snestalgia e ao Celso Afini do Defenestrando Jogos dois parceiraços duas pessoas gente boníssimas aí que sempre ajudam o videogame database Celso, Ruand brigadão mesmo por ter dado essa canja pra gente aí no nosso stand e é isso aí galera um abraço e até o próximo vídeo aí do videogame database do VGDBBR e aproveitar e trazer um recadinho pra vocês que esse aqui é um dos últimos vídeos que a gente vai apresentar sobre a BGS sobre a BGS 10 né a BGS 2017 então logo logo a gente volta com a nossa programação normal aqui a nossa grade de programação normal aqui no canal que vai trazer algumas novidades aí teremos novos quadros aí pra vocês beleza então um abraço e até mais